E o SESC põe em pauta a mistura de música e literatura. Nós fizemos um registro do evento que aconteceu no auditório do Centro de Artes da UFES. Literatura e Música, uma grande parceria firmada desde a antiguidade. E essas duas artes se uniram mais uma vez em uma noite de apreciação promovida pelo Serviço Social do Comércio, o SESC. O encontro de músicos e leitores lotou o auditório do Centro de Artes da UFES e mostrou que essas duas artes ainda caminham de mãos dadas. Música